Caras, hoje finalmente saiu aqui novas informações sobre uma fruta confirmada aqui, beleza? Sobre inclusive um próprio administrador e é isso que a gente vai tá vendo aqui no vídeo de hoje, beleza? A gente vai tá vendo qual que é da parada aqui e eu quero tá vendo com vocês aqui em primeira reação, beleza? Porque inclusive eu não vi exatamente como que é, eu só vi uma prévia, tá ligado? Mas enfim, a gente vai tá vendo literalmente tudo aqui no vídeo de hoje, então eu espero que vocês curtam Lembrando o grupinho do Roblox e do Discord aí na descrição, tô falando meio baixo aqui também por causa do horário, beleza? Então é isso, já sabem, se inscrevem aí, beleza? Façam o grupinho do Roblox e do Discord aqui, ambos aí estão na descrição, faz a boa aí pra mim E bom, agora realmente bora aqui com o assunto do vídeo de hoje Eu acho que muitos de vocês já se lembram aqui daquela imagem que eu tinha mostrado pra vocês um tempão atrás Que era uma imagem de uma fruta meio vermelha e meio assustadora, beleza? Foi o próprio, acho que o Hipindra que postou, não me lembro ao certo quem que postou ela agora Mas tipo, acho que foi o Hipindra que postou pela primeira vez Enfim, tive esse post aí, beleza? E a gente vai tá vendo mais aqui sobre isso daí, beleza? A gente viu esse post e hoje a gente tem uma confirmação, né? Digamos assim Tá, a gente vai tá vendo aqui, se não me engano tem até vídeo Eu tinha visto bem rápido Vem de madrugada, agora é mais de madrugada ainda, beleza? Então a gente vai tá vendo por completo aqui Enfim, vamo lá Eu vou tá compartilhando a tela aqui no meu Twitter logo pra vocês estarem vendo Ó, a gente tá aqui no meu Twitter Tamo aqui no perfil do Hipindra, beleza? E ó, ele falou aqui, rapaziada Exatamente, ele tá lendo Todos sigam o empregado do mês, né? O trabalhador do mês, sei lá como que pode ser a tradução Do Bloxfruits, né? Um aninho aqui Também conhecido como King Shaf Ele tem um trabalho, tem trabalhado incansavelmente nos bastidores Trabalhando em muitas habilidades Incríveis como essa Muitas coisas inesperadas estão chegando a esta atualização Fiquem atentos para mais Espreitadas Que isso aqui será Snake Peaks, beleza? Isso aqui sobre seu empregado do mês É um memezinho aqui do Bob Esponja E aqui temos aqui um print aqui da habilidade, cara Olha que bagulho é esse, mano E o maninho postou aqui isso aqui, né? O maninho postou aqui, ó Estes são conectados definitivamente, né? Ele postou aqui, beleza? E bom, eu acho que se a gente descer, inclusive, aqui no próprio Ah não, aqui não Mas enfim, se a gente abrir o print aqui, né? Do canal, do Twitter dele, ó A gente meio que vê isso aqui, tá ligado? Que foi o último post isso aqui Deixa aqui um pouquinho da dúvida, né, mano? Será que é da mesma fruta ou não, né? E inclusive vindo aqui no perfil do Chafe O próprio Chafe, não, mano Do próprio Enloco, que é um administrador aqui do BlocksFruits Deu um retweet nisso aqui, né, mano? Então um pouquinho Me deixa um pouquinho entregado, né, mano? Sinceramente, com vocês me deixa um pouquinho entregado Porque, sei lá, o próprio admin Vim dar retweet nisso aqui E daí ele falou igual Né, até as cores são iguais, né? E realmente, ó Se a gente for comparar Aqui é literalmente um preto, preto, preto Bem escuro, ó E tem esse vermelhinho aqui Que é um pouquinho mais claro Com a volta desse vermelho, né? E aqui o contorno desse vermelho Ser um pouquinho mais normal, ó E aqui a mesma coisa, ó O vermelho mais claro E daí o vermelho mais escuro E aqui também o vermelho mais escuro Então realmente é bem possível Que isso aí seja fruta, cara É realmente... Ó, pode ver, ó O vermelho mais claro E depois o mais, é... Mais forte em volta, ó Mesma coisa Beleza Os caras tão falando aqui Muita gente acha, inclusive, que... Isso aí seria sobre ser da Shadow, né? Inclusive, sinceramente Eu não faço a mínima ideia do que seja isso aí Tem gente dizendo que é o rework da Shadow Mas eu acho um pouquinho estranho, né? Porque o que tá pra vir é o rework da Dragon E da Control Vai vir o da Shadow Do nada, assim? Mas enfim Ô, 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 ô Parado aí, ó Eu parei esse vídeo aqui Só pra te lembrar De você se inscrever E deixar o like aqui no vídeo Que obviamente é a melhor forma de você estar apoiando Esse belo conteúdo que eu tô... Bom, inclusive tá sendo meio que uma guerra Pra dar gravando esse vídeo aqui Eu tô literalmente parado Com a mão esquerda aqui Segurando o microfone Literalmente com o repórter aqui Mas, bom Eu quero que vocês comentem aí, mano Vamos tá dando uma olhada Inclusive aqui nas frutas Atuais do jogo, né? Porque tem muita gente que tá comentando Sobre esse rework Mas, tipo A gente vai tá dando uma analisada De qual que poderia ser realmente A única que me passa na minha cabeça Sobre aquelas ali É realmente a Shadow, mano Talvez pra evitar, tipo Copyright, tá ligado? Bem que ela já tinha tomado, né, mano? Mas, né? Vamos tá dando uma observada de novo A Leopard não tem como A Dragon não tem como A Spirit Como a gente disse Mas já tinha mudado recentemente, né? Então é meio estranho Control também Venom não faz nem sentido Shadow Shadow realmente Pode ser um despertar dela Sei lá, não sei Doug Não, não, não Nenhum aqui, né? Enfim, eu tava confundindo, mano Tava confundindo aqui É Shadow Com a Spirit, cara É, realmente, mano Agora me deixa um pouquinho a pensar Mas eu jurava que ela tinha tomado algo aqui também Recentemente, tipo Algum rework aqui Porque tá tendo algumas frutas sim, tá, rapaziada? Que tá tomando Meio que, tipo, mudanças aqui no nome Só pra, tipo Não tá tomando copyright, né? Tipo, por exemplo, aqui, ó Por exemplo Antes que eu jogava isso aqui Tá ligado, mano? As frutas tinham o nome Igualzinho do anime, cara As frutas aqui Quem jogou, tipo Lá pra 2019 Tipo, quando o jogo começou Manja muito bem do que eu tô falando, mano O jogo tinha, literalmente, né, mano Os mesmos nomes, tá ligado? Então, talvez, né? Isso aí seja um pouquinho da causa aí Dessas mudanças Que é o mais provável, inclusive, né? Mas, tipo Realmente, talvez Os caras já estão começando Devemente a dar uma mudada No jogo em geral Porque Né? Tipo, não tem como manter Inclusive, é bem provável Que se for realmente isso daí A Dragon E a Controlzinha aqui, rapaziada Já vão tá vindo De uma forma um pouquinho Mais diferenciada Pra não tá tomando, tipo Um copyright Mais pra frente, sei lá Também provável Que eles vão tá Já tentando manter Algo mais original Do jogo em si mesmo Do próprio Bloxpress Pra não tá tomando Como eu tô dizendo Um copyright Mais pra frente Tipo, eles terem que Do nada Mais pra frente Tipo, daqui a uns 2, 3 meses aí Trabalhar de última hora Assim numa fruta Tá ligado? Se bem que eles já estão Trabalhando agora Então, tipo Seria bem desnecessário Tipo, eles terminarem A fruta Pra depois ter que mudar Tá ligado? Pega a visão Então, é por isso Que eu acredito Que se for realmente A Shadow Justamente pra se precaver De copyright Os caras Provavelmente sim Infelizmente Vão ter que tá mexendo Já na Control e na Dragon Beleza? Obviamente Isso é só caso Ela já for vim agora Né? Mas, enfim É esse o vídeo de hoje Quero que vocês comentem De qual fruta Vocês acham que é Se é algo De alguma fruta Já como a própria Por exemplo A própria Shadow Ou se vocês acham Que isso aí É de uma fruta Que vai tá vindo Nova aqui Para o Blox Se demorou Comentem aí Pra mim tá sabendo Beleza? Comentem aí Daquele jeitão Pra rapaziada Toda tá sabendo E, enfim É esse o vídeo de hoje Lembrando O grupinho do Roblox E do Discord Aí na descrição Então, já sabem Ambos aí na descrição Comenta aí O que você achou E é nóis, rapaziada Muito obrigado A você que assistiu Até aqui de coração É nóis Lembrando Se inscreve Pra gente bater Nossa meta De 50 mil inscritos E é isso Muito obrigado A você que assistiu Até aqui ao fim Valeu Falou E fui Tchau Tchau